Ae, solta aquele tambor com o DJ Elias Vai barulhar no baile hoje, hein Ae, piranha, joga a bunda pra trás com o menor taco Ela já tá bem resolvida, veio pro baile Delia Ela já tá bem resolvida, veio pro baile Delia Só por causa dela, eu vou ter pra putaria Só por causa dela, eu vou ter pra putaria Ela já tá bem resolvida, veio pro baile Delia Ela já tá bem resolvida, veio pro baile Delia Só por causa dela, eu vou ter pra putaria Só por causa dela, eu vou ter pra putaria No baile do Elias, o bagulho é o seguinte Só pombão, faz um brinde, vai presença VIP Só pombão, faz um brinde, vai presença VIP Pomba da decola, com bodão, arregaçadão E forção do Toma 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 Bombão da decola, com bodão arregaçadão Na posição do Toma, 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 Toma Aê, DJ Elias, tá velho Ela já tá bem resolvida, veio pro baile d'Elia Ela já tá bem resolvida, veio pro baile d'Elia Só por causa, velho, vou ter pra putaria Só por causa dela, eu vou ter pra putaria Ela já tá bem resolvida, veio pro baile d'Elia Ela já tá bem resolvida, veio pro baile d'Elia Só por causa dela, eu vou ter pra putaria Só por causa dela, eu vou ter pra putaria No baile d'Elia, o bagulho é o seguinte Só pombão, faz um brinde, vai presença VIP Só pombão, faz um brinde, vai presença VIP Tôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A-a-a-a-a-a-a-a-a-a